Agoia Modibá, peço a benção aos meus ancestrais para que o meu axé de escuta e de fala seja de compartilhamento e de gratidão, axé. A área que eu atuo dentro da comunidade, além da espiritualidade que é a nossa base, é a educação. E vindo neste seminário sobre a financiarização da natureza, fortalece muito aquilo que a gente já tem trabalhado com os nossos jovens, nossas crianças e adultos, que é o zelo pela natureza, o zelo pela terra. E a terra enquanto um ser que nos sustenta, que nos dá o alimento, que nos dá o remédio, que nos dá a vitalidade, que fortalece a nossa espiritualidade. Em relação à realidade que se tem hoje sobre a financiarização da natureza, muitas populações desconhecem essa financiarização. É uma realidade dura, porque em contrapartida o Estado é omisso, e é uma forma estratégica dele ser omisso, porque ele não... fazendo acontecer os seus direitos, as tão chamadas políticas públicas dentro dessas comunidades indígenas, é uma porta aberta para que esses vampiros da financiarização da natureza possam adentrar, trazendo seus recursos, seu dinheiro, para fazer as tais políticas públicas. Uma escola, um posto de saúde, um barco. Trazer suas migalhas, porque a gente tem de muito dessa forma. São migalhas que nos oferecem em prol de um saqueamento, de um roubo, de um domínio de território. Nós estamos situados numa região de divisa do município de Triunfo e Monte Negro, onde a monocultura de eucalipteacássia está acabando com toda a questão da diversidade da mata nativa. E nós, enquanto território zelador, cuidador da terra, estamos lá preservando a natureza, mas preservando esse espírito de cuidadores dos nossos jovens, das nossas crianças e de todas as pessoas que lá vão. Então, nós estamos com um projeto que se chama Cotirene Quilombociência, que trabalha sobre a questão da astrofísica e também da ciência boa. de usar recursos naturais, como as ervas medicinais, para fazer produtos, para fazer banhos, para fazer chás, para fazer cosméticos, para também trabalhar com esse autorreconhecimento que eu posso estar usufruindo da natureza com respeito e para cuidar de mim e das gerações futuras. A nível de Brasil, a gente tem uma falsa ilusão de que as terras lá para o norte, nordeste, estão tudo resolvido, que na Amazônia, as terras indígenas foram demarcadas e estão demarcadas, muito pelo contrário. O mesmo processo de luta em relação à demarcação de terras que os povos do sul sofrem, os povos do norte também sofrem muito. Nós mesmos, lá pelo Comim, a gente tem lutado em relação ao povo Apurinã pela demarcação de suas terras ali em Pauini e Boca do Acre. É o mesmo processo de luta, diferente daqui porque aqui muitos estão na beira das estradas. As estradas lá, como tem estradas, mas não nessa mesma realidade geográfica, os povos que não estão em suas áreas demarcadas estão em beiras de barrancos, à beira do rio, em terras muito pequenas, à beira de barrancos, sendo ameaçado constantemente por capangas, por jagunços e pelos próprios fazendeiros que invadiram seus territórios tradicionais. Então é um compromisso que nós temos, é um princípio para nós, educarmos para zelarmos pela terra, e a terra a terra, mas a terra enquanto planeta, para que a gente possa estar deixando esse legado. Gratidão, Rochê. O arroz e o feijão plantou e colheu O milho de São João plantou e colheu A floresta como está plantou e colheu Frangênico e veneno desapareceu Frangênico e veneno desapareceu Frangênico e veneno desapareceu Frangênico e veneno desapareceu